Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Na hora boa! Na hora do almoço! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim na pegada do BG, com a assinatura da pioneira. Balanço Geral, com o Micomédia Felício. Comigo aqui você aí. Parceria que deu certo, graças a Deus, né? Não me abandone, vem comigo! Sexta-feira 2 de junho de 2023, o junho já vai embora, hein? Já é o segundo dia, é. E o BG já está no ar, tem imagens ao vivo nas lentes dele. Rapaz, olha lá, Moni. Você que gosta de imagem também. Olha, se não é o samurai, Héctor Nascimento, rapaz, você deu um show famoso debaixo da ponte. Olha lá, Rio Doce e Bituruna e ponte chamada Ponte São Raimundo, vistos na perspectiva do bairro São Paulo. Está bem pertinho ali da União Ruralista, né? Do Parque de Exposições. Olha, que imagem top, doutor! Pode fazer uma foto e postar na sua rede social aí, ó. Tamo junto! Viva o Rio Doce, viva a Bituruna, progresso pra essa ponte. Duplica isso logo, gente! Pelo amor de Deus! Viva Valadares e o Balanço Geral! Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, aqui na Vila Rica. Ixi! É, o nosso diretor tem feito um estudo intenso, né? Que ele tá... Ele é nuviólogo, pessoa que entende de nuvem, né? O editor chama nuviólogo. O que é essa perspectiva aí? O que o senhor sentiu aí? O que o senhor tá sentindo? Hã? Um vento frio? É o ar que tá ligado, não é não? Não, tô falando lá na imagem. Tem vento frio ali na imagem? Hoje, o vento frio espantou as nuvens e nós vamos sentir um pouquinho de frio. O inverno tá chegando. Que dia que o inverno chega? Dia 11? Ah, obrigado, viu, meu diretor? Ele, ele... 21 de junho, tá vindo. Mas ele vem antes assim, esse tantão de dia? Dia 2 hoje. Ah, e vai chegando. O vento vem na frente dele, né, diretor? É, quando o inverno chega... 31 graus de temperatura. Viva o David Stefano, meu novo diretor do BG. Umidade relativa do ar varia entre 40% e 94%. Vem comigo que tem informação no ar. É, e o balai tá cheio, ó.